Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, sabadão, 1º de junho Estamos registrando aqui nessa tarde a sangria da barragem de Kixeramobim Já você não é inscrito no canal, desde Viana já te convido a se inscrever Essas águas seguem sentido a Sudbanabuiu Já algumas bocas ali, já parado de sangrar De acordo com os dados oficiais, está sangrando com a lâmina de 11 centímetros 11 centímetros, o tempo aqui, o tempo isolado Mas quem sabe, onde desfiar, aí fazer uma aguazinha Compartilha aí, olha aí As crianças se divertindo, bom demais Sentindo o interior aqui, o tempo está limpo Uma nuvem mais isolada aqui em cima da barragem nesse momento Então valeu pessoal, se inscreve no canal desde Viana, deixa seu like Continua pessoal, dia 5 agora faz 2 meses de sangria, viu? Se Deus quiser Valeu, até o próximo vídeo